Item 11, processo 48.500.12.68.2013.87 Recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. Em face da decisão mediante o qual o Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização manteve parcialmente a multa aplicada em decorrência de irregularidades em sua área de comercialização de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação rural. Contra a decisão mediante a qual a Agência Estadual do Estado de Goiás manteve a penalidade de advertência e reduziu de R$ 385.000 para R$ 350.000 a multa que lhe foi aplicada em decorrência de irregularidades em sua área de concessão, a CELG interpôs recurso, o qual não ensejou reconsideração. Consultado, a SFR recomendou a manutenção da penalidade de advertência e a multa aplicada pela Agência Estadual do Estado de Goiás. É o relatório. A sustentação rural será feita pelo doutor Eduardo Vitório, representante da CELG-D. Bom, bom dia a todos. Vou só fazer uma complementação sobre a questão do AI como foi explanado, né? Foi aplicado pela AGR em decorrência da qualidade do atendimento. Porém, temos que ressaltar que quando a CELG protocolou a sua defesa, ela protocolou em 26 de janeiro de 2011. E a AGR, ao encaminhar o alto de infração, ela foi encaminhada em 29 de 3 de 2011. Portanto, houve uma intempestividade ocorrendo aí de mais de 62 dias do prazo. Entendemos, em decorrência da súmula da ANEL da portaria 1399 de 2009, que aprovou a súmula 12 de 2009, onde estabelece que o prazo de 45 dias do artigo 20 da resolução 63 de 2004, é imprópria e a sua inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do processo administrativo punitivo. Considerando a intempestividade do envio do alto de infração, a CELG requer a conversão da multa em advertência, pois, conforme a súmula 12, a inobservância do prazo, por si só, não acarreta a nulidade do processo punitivo. Não sendo concedido a conversão da multa em advertência, que é o que a CELG planteia, solicita a alteração da dosimetria para a não conformidade N4, que tem um valor de 319,693, ou seja, a quase totalidade do alto de infração, pois a fiscalização no cálculo da dosimetria estabeleceu 25% gravidade relevante para a condicionante gravidade de infração, no entanto, para as condicionantes, danos para o serviço e para os usuários e vantagem oferida pela infratura, fixou que elas são inexistentes. Então, a CELG entende que não tendo danos ou vantagem, ela requer que seja reduzida essa multa, aplicando um pouco mais de dosimetria nessa questão. Mas o que a gente requer mesmo é alterar a multa para advertência. É o pleito da CELG. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso quanto a alto de infração. A empresa não nega a ocorrência e a caracterização da infração, por isso opina a SFE pela manutenção da multa, a conduta infracional está bem caracterizada. O descumprimento do prazo de 45 dias não é fundamento para a conversão de multa em advertência. O fundamento para isso seria a caracterização da infração como pequeno potencial ofensivo. Então, esse não pode ser entendido como um argumento em favor da conversão da multa em advertência. A Procuradoria opina, então, pela manutenção do alto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Bom, senhores, a penalidade de advertência foi aplicada em razão de a CELG ter deixado de prestar informações aos consumidores. Essas informações foram prestadas posteriormente, mas conforme nossos precedentes, a correção de problemas após a identificação da infração não há ELID. Sobre o pedido de conversão da multa em advertência, conforme o Procurador-Geral já se manifestou, o que deve ser observar é se estão atendidos os requisitos do artigo 8º da Resolução 63, e, no caso, o requisito previsto no inciso 2º desse artigo 8º não está atendido, uma vez que as infrações não são de pequeno potencial ofensivo. Entre as infrações está não atender pedido de fornecimento no prazo, cobrança indevida de serviços que foram executados fora do prazo. Então, são diversas infrações que não podem ser enquadradas como de pequeno potencial ofensivo. Sobre a dosimetria, a Agência Estadual do Estado de Goiás apresentou de forma detalhada e justificada a sua definição em atendimento ao que estabelece a Resolução Nomativa 63. Nesses termos, eu voto por conhecer do recurso interposto pela CELG de distribuição contra a Resolução 1056-2012 da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, para negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CELG contra a Resolução 1056 da Agência Reguladora do Estado de Goiás, para negar-lhe provimento. Próximo item.